Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Estar como anjo, como feijacó Ele lutou bastante e dele gostei de dor Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por seu lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abriu os olhos e o autor da salvação Mas sou uma grande areia, mas não do Senhor Quando aqui vai amor, se estraficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Eu queria ter a paciência que teve só Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu E tocando a salva, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como a nossa irmã E com oração, o Messias, aguardou Deus queria ser como a rainha Esté Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou uma grande areia, mas não do Senhor Quando aqui vai amor, se estraficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Mas sou uma grande areia, mas não do Senhor Quando aqui vai amor, se estraficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo 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 E agindo assim com Deus, não temo perigo